olá pessoal vocês tem deve ter visto aí ó projetinho aqui pra vocês aqui da máquina costal né elétrica e caseira pessoal bateria de moto maquininha pump tá e o que eu fiz essa dessa marca aqui ó já essa máquina aqui ó você tem ela tem um fundo bem largo as mais antiga dá pra você furar ficando veiaco pra não furar pessoal ó o fundo da máquina tá o que que acontece galera eu fiz um projetinho aqui ó e vou mostrar pra vocês tá é aqui é assim ó ó mas sei essa chapinha aqui ó pode ver que amassei já tinha esse furo aqui passei põe aqui ó ó isso é só na gambia vou fazer meio rapidinho para o vídeo não ficar grande vocês aí ó fiz uns furinhos com a furadeira ali ó tá vendo aqui ó vamos parafusar aqui ó só pra vocês verem ter noção mais ou menos como que é galera pelo amor de deus em quando vocês for furar isso aqui fica veiaco vocês vão furar o fundo da máquina de plástico lá tá aqui vocês vão colocar outro parafuso aqui ó outro parafuso aí aqui vem dá de conta que tá lá furar a bateria tá manchinha bateria de moto pessoal na realidade o bom era essa aqui ó bateria de brake ó essa daqui aguenta mais que uma bateria de moto dessa essa da minha moto ela já vai aguentar muito tempo não dessa daqui pessoal aqui é top só que ela é meia puxada em deve estar em torno de uns cento e poucos contos é de 30 e 40 reais ou até mais uma boa essa daqui não tá prestando só não tá segurando carga então o que acontece aí aqui eu ponho uma abraçadeira ó de cima tá ela vai nesse buraquinho aqui ó põe o parafusinho ali ó show mostrar para vocês mais fácil aqui ó vocês vai por lá ali eu vou pausar aqui para o vídeo não tá ficando grande aí pessoal ó essa chapinha aqui ó ela tem que ser bem presa ó dois parafuso uma aqui outra aqui tudo parafuso curtinho para não pegar no fundo lá muito curto apesar que aqui não tá encostando já não ainda no fundo azul lá ó tá distante aqui isso aqui tem que ser bem reforçadinho tá que a bateria queira não ela pesa dois quilos e meio e ela vai ficar em pé aqui nas suas costas você vai por aqui ó né põe o aqui ó aqui eu coloquei essa abraçadeira ó que é parafusada aqui ó tá vendo ó ali e aqui e vou mostrar para vocês parafusada ó parafusadinho no jeito tá dos dois lados aqui aqui e esse do meio que eu mostrei que é para segurar o peso vamos para a bombinha a bombinha é isso aqui pessoal a bombinha para quem já sabe ó essa aqui é uma mangueirinha de nível mangueira de nível essa daqui já era bombeira da já era mangueira da da máquina com braço e tudo tá vendo lá então reaproveitei tá que que eu vou fazer aqui tem um parafuso que é da máquina da própria máquina ó daqui é que é da antiga tá que que eu fiz eu peguei o parafuso peguei um mais grande mais alongado para por aqui que ele tem a porca tá aí fiz outro furinho aqui e vou tá é prendendo a bombinha aqui para vocês verem ó ela vai ficar presa aqui ok ó ela vai ficar presa nessa posição aqui e vou mostrar para vocês vou pausar o vídeo para não ficar muito grande tá tô dando as pausas e vou explicar para vocês ó então quer dizer aqui era a mangueira da própria máquina costal tá aproveitei põe ela direto aqui tem a setinha aqui ó tá vendo tem a setinha e aqui dá para vocês saber que é de puxar porque aqui já tem uma peneirinha branca aqui dentro tá e sempre quando entupir que parar que não sair lá porque ou aqui ou lá dentro da máquina vai estar entupido essa daqui é uma mangueirinha de nível tô pausando para mostrar para vocês aí pessoal bomba presa ó bombinha pump 80 watts 130 psi não dá para vocês saber que veio na caixinha tá 5.5 litros por minuto é a bombinha que eu usava lá no sítio para quem não é inscrito vai se inscrevendo no canal aí que vocês vão ver vários vídeos para que essas bombinhas serviam e tá aqui já bem dizer montada ó bateria de moto aqui tá o braço antes você vai passar o veneno ali ó ó vai pulverizar aqui pessoal que que eu fiz por que que eu optei por esse caninho que eu tinha aqui de outra máquina aqui eu coloquei uma peneirinha para vocês verem lá dentro tem a própria peneirinha que tem na ponta deixa eu pausar e mostrar para vocês aqui ó ó essa peneirinha aqui ó ó põe aqui dentro põe eu ponho essa tampa aqui rosqueio ó tá rosqueada aqui isso aqui serve para sugar lá dentro da máquina tá essa peneirinha para não entrar em pureza e caso sujar a gente só arranca e que que eu fiz ó dentro da máquina aqui e pessoal ó essa tampa aqui é uma tampa daqueles tambores de 20 litros ó que que eu fiz aqui ó deu dá certinho pessoal eu arrumei três tampas só duas de 20 litros da casa branca não deu só essa deu certo ó ó fez um furo aqui ó põe dentro vem aqui dentro da máquina a rosca bate ó que é uma limpeza dá um aperto top ó peguei esse pedacinho de borrachinha de nível ó aí aí aqui eu venho assim ó olha lá ó ó tapetei ó põe aqui ó já era tá feito pronto tá pra ligar a flávia olha aqui galera aqui ó pra vocês verem tá tudo ajeitadinho pra improvisar tá deixa eu deitar ela aqui pra vocês ó ela tá vazia aqui eu marrei mas esses dois parafusos aqui já segura bem a bombinha mas eu marrei pra ela não ficar batendo aqui ó essa mangueira tem que correr por cima aí vocês põe do jeito que vocês quiserem aqui vocês podem fazer uma rádio na mangueira pra não ficar jogado aqui que eu vou essa bateria eu uso na minha moto pessoal então eu tenho que guardar uma grana aí pra comprar uma bateria só pra ela só que eu quero comprar dessa mesmo de moto que eu já fiz tudo certinho aqui pra moto né então vai ter que ser dessa bateria aí que que acontece aqui você pode arrumar um interruptor desse desse de luz aqui ó tá esse próprio aqui e fazer isso aqui ó pra você quiser um um ligue desliga geral tá você pode fazer isso aqui ligado tal mas por enquanto eu só vou mostrar pra você isso aqui ó ó tá tudo certinho não tem água mas esse aqui ó positivo você vai põe ali ó essa mangueira pra lá você vai por aqui o positivo tá e o negativo que é esse preto aqui deixa eu pausar pra mostrar pra vocês ah pessoal pra mostrar pra vocês porque que eu não quis põe a mangueira de nível direto mas se vocês quiserem pôr pode pôr mas sempre usa uma peneirinha dessa daqui ó isso aqui tá tá até colada com cola instantânea super bonde ó na ponta mas o que acontece você vai pôr ela aqui dentro quando você põe lá ó dentro aí ela vem ó ó o jeito que ela vai ficando ó ela vai enrolando tudo lá dentro pessoal então optei por um caninho mas se vocês ó optei pelo pulo caninho um caninho que eu tinha é três aqui em casa tem mais um ali guardado então optei por um caninho desse que sai melhor tá melhor não tem esse perigo de tá dobrando lá dentro tá e agora vou mostrar pra vocês no primeiro impulso pessoal parece que ela não vai puxar porque porque essa mangueira aqui ela fica vazia então ela vai fazer um barulho diferente tá mas aqui ela tá com água já tá ligado ali ó o negativo vou ligar o positivo e ela não vai puxar se vocês não apertar esse gatinho aqui ó ok deixa eu eu vou deixar ela ligada pra vocês verem aqui ó vou pausar aí galera tá ligado ó ó positivo negativo ó encheu a mangueirinha só que vocês não estão testando barulho nenhum mas quando vocês apertam aqui ó ó a pressão que sai ó ó coloquei uns 5 litros d'água mais ou menos nem põe a tampa a tampa tá aqui ó tá e olha isso ó aí vocês eu não sei dizer para vocês quanto tempo aguenta essa bateria porque essa bateria é de moto e outra ela já tem um ano e meio aqui na minha moto tá então mais a pressão ó parou parou mas o certo é vocês fazer uma geralzinho aqui tá igual eu vou fazer com o que eu mostrei para vocês de lâmpada mesmo que vocês tiver um liga desliga ó sei que vocês fazem uma geralzinho aqui que vai ser excelente ela põe ali ó top demais hein tá aí pessoal chique 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 essa mangueira você dá um jeito de amarrar ela aqui ó ó dá uma amarradinha nela ali sempre para ela ficar para frente para não ficar dobrada ali já era pessoal projeto aí ó sua máquina costal tampa aqui ela vai pesar 2,5 kg a mais só essa bateria 2,5 kg mas tem isso aqui e tal mas só que você tá eliminando aqui 1,5 kg disso aqui ó desses ferros aí ó ó tá e eu só fiz ela assim porque é como tinha feito falado nos vídeos anterior ela quebrou tá lá dentro e que encaixa de cobre que tem lá ó do da outra parte que esse aqui vai revestido dentro ó que vai bombando aqui tá o vídeo aí mostrando que ela quebrou tá então optei por fazer isso aí porque eu tinha bombinha e tem uma moto tá uma moto velha de trilha ali então tá certo ok forte abraço a todos aí fiquem com Deus e tchau obrigado tchau